Em uma ação rápida da Polícia Militar de Araguaína, uma moto roubada foi recuperada ainda quando o suspeito fugia do local do crime. De acordo com informações, a vítima trafegava pelo setor Vila Norte quando foi abordada por um homem que simulava portar uma arma de fogo e anunciou o assalto. O homem subtraiu um aparelho celular e a moto da vítima e em seguida fugiu tomando rumo ignorado. A vítima ligou para a polícia e por ironia do destino, uma viatura que fazia ronda naquela região, ao ouvir sobre o assalto, já se deparou diante do suspeito, ainda no mesmo setor. Ao perceber a viatura, o homem fez uma manobra brusca e levantou suspeitas. Foi quando os policiais deram ordem de parada ao mesmo. Ao confirmar que se tratava do veículo roubado, o homem recebeu ordem de prisão e foi conduzido para a delegacia de plantão da cidade, juntamente com o veículo e o aparelho celular. A vítima, segundo informações, estava trafegando ali pela Vila Norte quando um indivíduo se aproximou, simulando estar portando uma arma de fogo, exigiu que ela entregasse a moto e o aparelho celular. De imediato, ele tomou sentido setor Maracanã, quando a vítima ligou ao 190. Quando a informação foi repassada na rede de rádio, uma viatura já se deparava com esse indivíduo que, ao perceber a viatura, levantou suspeita e tentou fugir. Foi abordado e preso. Foi confirmado realmente se tratava de um veículo que teria sido roubado há minutos antes. É uma ação rápida da polícia, uma resposta bem rápida à criminalidade. A polícia informou ainda que o suspeito foi identificado como Gabriel Dital, de 22 anos, e que o mesmo já tem passagens por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. O Gabriel, que, segundo informações do mesmo, tem 22 anos de idade, tem passagem pela polícia, respondeu uma tentativa de homicídio. E agora as nossas equipes conseguem resposta na cidade de Lagoa da Confusão, de que o mesmo já tem também uma passagem por tráfico de drogas. Ou seja, é conhecido no mundo do crime, mas vai ficar guardado aqui à disposição da justiça, respondendo por mais esse crime.